E aí pessoal, beleza? Chegou a hora de falarmos sobre os melhores carros elétricos do mundo, aqueles carrões que vão te deixar de queixo caído. Mas antes de começarmos essa viagem incrível, gostaríamos de te convidar a se inscrever no nosso canal. Afinal, você não vai querer perder nenhum detalhe sobre essas maravilhas automobilísticas, né? Então, não perca tempo. Clica no botão de inscrição ali embaixo e faça parte da nossa comunidade de apaixonados por carros elétricos. Tenho certeza de que você vai adorar o conteúdo que preparamos para você. Agora sim, vamos dar a partida nesse vídeo eletrizante. Estamos animados para apresentar a vocês o novo Chevrolet Bolt LV de 2023, um veículo elétrico que está revolucionando o mercado automotivo. Vamos começar com a aparência externa do Chevrolet Bolt LV. Ele possui um design elegante e moderno, com linhas aerodinâmicas que melhoram a eficiência energética. Na dianteira temos uma grade frontal fechada, proporcionando um visual sofisticado e contribuindo para a aerodinâmica do veículo. Os faróis LED oferecem excelente iluminação e um toque tecnológico ao conjunto. Antes de falarmos sobre o interior e as características técnicas, é importante destacar a motivação por trás do Chevrolet Bolt LV. A GM está comprometida em liderar a transição para veículos elétricos e o Bolt LV é uma parte fundamental dessa estratégia. Ele combina a eficiência energética de um veículo elétrico com o espaço e a versatilidade de um SUV compacto. Ao entrar no Chevrolet Bolt LV, você encontrará um interior espaçoso e bem projetado. Há amplo espaço para cinco passageiros e um generoso porta-malas para acomodar bagagens e objetos. Os materiais de alta qualidade e os acabamentos elegantes proporcionam uma sensação premium. Além disso, o Bolt LV vem com uma variedade de recursos de conforto, como bancos aquecidos, volante com aquecimento e um sistema de climatização eficiente. Agora, vamos falar sobre a tecnologia a bordo do Chevrolet Bolt LV. Ele apresenta um painel de instrumentos digital personalizável e um sistema de infoentretenimento avançado. A tela sensível ao toque de alta resolução oferece acesso a várias funcionalidades como navegação música, conectividade Bluetooth e integração com smartphones por meio do Apple CarPlay e Android Auto. Além disso, o Bolt LV possui uma ampla gama de recursos de segurança, como frenagem de emergência automática, alerta de colisão, controle de cruzeiro adaptativo e assistência de permanência na faixa. Agora, vamos falar sobre o desempenho e autonomia do Chevrolet Bolt LV. Ele é equipado com um sistema de propulsão totalmente elétrico que oferece uma experiência de condução suave e ágil. O Bolt LV possui uma bateria de alta capacidade que oferece uma autonomia impressionante, permitindo que você vá mais longe sem se preocupar com recargas frequentes. Além disso, o veículo oferece recursos de carregamento rápido, permitindo que você recarregue a bateria rapidamente e estações de carregamento compatíveis. Agora vamos falar sobre um dos veículos elétricos mais esperados do ano. O Tesla Model 3 de 2023. Preparem-se para conhecer todos os detalhes desta incrível máquina. Vamos começar com a aparência externa do Tesla Model 3. Com um design elegante e aerodinâmico, este sedã elétrico chama a atenção por onde passa. Com linhas fluidas, uma grade frontal minimalista e faróis LED marcantes, o Model 3 combina estilo e eficiência em um só pacote. Ao entrar no interior do Tesla Model 3, você será recebido por um ambiente moderno e sofisticado. O minimalismo continua aqui, com um painel de instrumentos limpo e uma enorme tela sensível ao toque de 15 polegadas, conhecida como centro de controle Tesla. Essa tela controla praticamente todas as funções do carro, desde a música até a climatização. E por falar em tecnologia, o Tesla Model 3 está cheio de recursos incríveis. Além da tela central, o carro possui navegação por GPS, conectividade Bluetooth e acesso a aplicativos de música e streaming. Além disso, o Model 3 vem equipado com o piloto automático. O sistema de assistência à condução da Tesla, que inclui recursos como piloto automático adaptativo, assistência de permanência na faixa e estacionamento automático. Agora vamos falar sobre o desempenho do Tesla Model 3. Com várias opções de motorização, incluindo versões de tração traseira e tração integral, o Model 3 entrega uma experiência de condução emocionante. Com uma aceleração impressionante e uma resposta instantânea do pedal, você sentirá potência elétrica em cada curva. E não podemos deixar de falar da autonomia. Com uma bateria de longo alcance, o Model 3 oferece uma autonomia incrível, permitindo que você percorra longas distâncias sem precisar se preocupar com recargas frequentes. E falando em recargas, a Tesla possui uma ampla rede de superchargers espalhados pelo mundo todo. Com eles, você pode recarregar seu Model 3 rapidamente e continuar sua viagem sem problemas. Essa rede em expansão é uma das vantagens competitivas da Tesla, oferecendo conveniência e tranquilidade aos proprietários de veículos elétricos. Hyundai Ioniq 5 de 2023. Preparem-se para conhecer todos os detalhes desse carro elétrico revolucionário. Vamos começar pela aparência externa do Hyundai Ioniq 5. Com um design arrojado e futurista, este crossover elétrico atrai olhares por onde passa. Com linhas limpas e aerodinâmicas, o Ioniq 5 apresenta um visual único, com destaque para os faróis em LED pichelados e a grade frontal paramétrica. Ao entrar no interior do Hyundai Ioniq 5, você será recebido por um ambiente espaçoso e tecnologicamente avançado. O design minimalista do painel e os materiais de alta qualidade criam uma sensação de sofisticação. O destaque fica por conta dos assentos ajustáveis e reclináveis, que oferecem um nível máximo de conforto aos ocupantes. E falando em tecnologia, o Hyundai Ioniq 5 está repleto de recursos inovadores. Uma das principais atrações é o sistema de infoentretenimento com duas telas de 12,3 polegadas, que oferecem uma interface intuitiva e recursos de conectividade avançados. Além disso, o Ioniq 5 apresenta um sistema de carregamento bidirecional, permitindo que você utilize a energia da bateria para alimentar dispositivos externos, como eletrodomésticos ou outros veículos elétricos. Agora, vamos falar sobre o desempenho do Hyundai Ioniq 5. Com opções de motorização que incluem tração traseira ou tração integral, o Ioniq 5 oferece uma experiência de condução ágil e emocionante. A aceleração é impressionante, e a resposta do pedal é imediata. Quanto à autonomia? Com uma bateria de longo alcance, você pode percorrer distâncias significativas sem a necessidade de paradas frequentes para recarga. E por falar em recarga, o Hyundai Ioniq 5 possui suporte para carregamento rápido. Com a tecnologia de carregamento de 800 volts, você pode recuperar uma carga significativa em poucos minutos, permitindo que você aproveite ao máximo seu tempo na estrada. Não podemos deixar de mencionar os recursos de segurança do Hyundai Ioniq 5. Ele vem equipado com um pacote abrangente de sistemas avançados de assistência ao motorista, como frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência na faixa e monitoramento de pontos cegos. Esses recursos garantem uma viagem mais segura e tranquila. Não deixe de compartilhar esse conhecimento com seus amigos e familiares. E se você ficou com gostinho de Quero Mais, não se preocupe, porque aqui no nosso canal sempre trazemos conteúdos incríveis sobre o universo automobilístico. Muito obrigado por assistir, por fazer parte dessa comunidade apaixonada por carros elétricos e por estar buscando alternativas mais sustentáveis para o nosso planeta. Esperamos te ver nos próximos vídeos. Até lá, uma ótima jornada eletrizante para você!